Agora vem cá, um noivo fez um pedido de casamento durante uma pescaria no Rio Araguaia. O pedido foi feito de surpresa. Quando ele ali, ó, ele falou, ó, vem cá, registra isso aqui, esse momento, esse peixe aqui pra mim e tal. A noiva nem desconfiou. Aí foi quando? Porque ela achou que eles estavam registrando ali, né? A pirarara ali, ó, que tava na água. Aí de repente, ele saca do bolso a caixinha com as alianças. Olha lá, ela caiu na risada. Olha, isso é momento, meu amigo. Mas enfim, os dois devem ser apaixonados por pescaria. E pronto, o sim foi garantido. Ô, 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 Rodrigo, põe no ponto aí que eu vou soltar o vídeo todo, o sobe som aí. Porque a gente quer ouvir o que ele disse. Ela não tava nem desconfiando, tadinha da bichinha. Com direito a cheiro de peixe, mosquito e tudo mais. Tá tremendo, gente. Vamos voltar o vídeo todo pra gente ver como que foi isso. E eu que fui pedida em casamento no Araguaia, com a captura de uma pirarara. Um momento mais que especial aqui no rio Araguaia merece que isso seja ainda mais especial, que isso fique marcado nas nossas vidas pra sempre. Bebê! Mentira! De almoçar. Pra casar comigo? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêww Já pensou isso? Agora vocês viram, alguém que tá filmando, comentando, ele tava louco pra pegar essa pirarara pra fazer isso. Ela tá trementando, gente, essa aliança cai, misericórdia, minha amiga. Ô, meu Deus do céu, eu não podia ir pra dentro do barco pra colocar essa aliança. Mas enfim, deu tudo certo, né? E o bom foi ela, mentira, depois, claro que sim, então pronto, tá garantido, pescou a pirarara e já garantiu ali a noiva também, né? Agora, ele tava, ele foi confiante, hein? Porque ele planejou tudo, você viu o povo falando, ele tava louco pra pegar a pirarara pra fazer isso. Então pronto, ele foi esperando, esperando até o fim, né? Que bom que a pirarara veio e o pedido veio do jeito que ele sempre sonhou, né? Agora pra ela, com certeza, foi uma surpresa. O bom foi a hora que ela fala, mentira. E o peixe quietinho, se esse peixe começa a balançar aquele rabo, aquela cauda ali, gente, já pensou? É, o peixe ia entrar com essa aliança no meio, de cantar, não pode, não, tem que soltar o peixe, né? Tem que soltar depois de novo. Ai, 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 que bom, deu tudo certo, né? Tem que soltar depois de novo.